11 horas e 29 minutos de pausa tamo junto galera canal clandestino diretamente da terra da tia bet olha nós ir mais uma vez 7 horas da manhã já vamos colocar aí a luva de operação de trabalho vamos começar vamos começar a enrolar na cinta vai ter que colocar o caminhão lá dentro esse portãozinho e ir lá no fundo pra descarregar manobra ao contrário aí a nossa carga normal né normal como se diz né ferro básico vamos enrolar essa cinta aqui e vamos colocar ele lá na boquinha da caixopa um oferecimento clandestino channel o canal da cambada novela pra macho diretamente de newport país de gales tá aqui por enquanto acho que hoje não vai ter carga daqui não viu porque tá meio pelo que eu vi aí tá meio parada aí hoje pronto o motor já tava esquentando aí já vamos preparar pra pra gente entrar lá só regular aqui a posição da câmera 11 horas e meia aqui hein eu vou lá no banheiro de eslá dar uma lavada na fuça e pelo aplicativo aqui eu vejo até o quanto eu tenho de bateria né não tem nada de bateria lá a bateria tá pouca posição ficou boa colocando cinto de segurança pra aqui vamos lá ver se dá pelo menos pra fazer a manobra né aí eu coloco a câmera pra carregar pra gente continuar o vídeo mas a gente já tem que começar na manobra entra lá criança esse portãozinho desse aqui sempre engana né porque a gente entra no começo dele ali acho que já tá embicando certo lá né mas ele chega lá na frente ele ele dobra né ele fica mais estreito aí ué agora nós vamos lá no fundão lá e aí Tchau, tchau. É a primeira vez que eu venho nesse pátio aqui que não está todo lameado, de costume aqui tem isso que vira uma lagoa, para sair daqui da cabine precisa de um barco, tanta lama que tem. Tchau. Olha o que deu. Vai ter dado né, um pouquinho mais para frente. Vamos só dar um bico lá para ver. É boa. Ah sim, está centralizado bem já. Pronto, só esperar descarregar. Colocar a bateria para carregar, para a gente gravar mais. Já saímos de lá, já saímos do país de Gales, estamos aqui na terra da Tia Bete. É tudo terra da Tia Bete né, isso aqui faz tudo parte do jardim da Tia Bete. Agora a gente está aqui nas proximidades de Bristol. É já parece que vai ter uma filinha já né. Velocidade baixou para 40 milhas, sinal que vem bucha pela frente né. London, 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 london. Duas fascia da direita. Estamos chamados. Voto que poi hai strappato. Diferite e aperte. Di parole sempre le stesse. Dette mas votate. Perciò rimenticate. Canta pra caralho, cê tá doido? Escarela massa. Rafa. Radarzinho ali ó. Passando a maciotinha. Já deram a segunda carga para a gente, vamos lá carregar aqueles blocos. A gente faz a correria lá, vamos lá pegar eles. Vamos lá fazer entrega lá em Routon. Vamos. Esse volvinho pink aí. Bem gay. Choque. Hummm. Mona. Caminhão de marcha aí ó. V8 520. Vamos lá carregar esses blocos. Carregar lá na Routon. E de lá a gente vai para Chatham. Que aquela rai tem lá em cima lá né. E vamos pegar uma carreta que já tá carregada lá para amanhã né. Obviamente, evidentemente, vai ser aquela bucha no centrão de Londres né. Sempre. Já tem aí meia horinha que a gente já tá rodando né. Demoraram um pouquinho para descarregar, mas tá de boa né. Tá tranquilo. Aí esses carros que vai sair nem vai sair, vai entrar tudo aqui para a cidade Bristol né. Aqui do lado aqui ó. Todo mundo indo para Bristol. Como vocês sabem essa parte aqui do país aqui é aquela que é o mais curto né. É o lado que eu acho mais top é essa parte aqui de West Country. Como eles falam né. A parte oeste do país né. País de Gales. Principalmente o país de Gales. Ele acha legal para caramba. Bath, Swindon, London. O outro ele tá carregando meio que dois. Duas cavadeiras. Das pequenininhas né. Duas das pequenas. Duas das pequenas. Quatro. Chegamos aí na Cidade de Tacham Tacham Tá vendo ela nos grupos dos brasileirados Brasileirado aqui na No UK da vida A galera aí que tá desistindo Não se tá indo embora ou se tá voltando Tipo assim O negócio tá meio que O povo tá aqui Tá que tá né Tá italianado Aí tá voltando pra Itália Tipo o negócio o povo tá sempre movimentando Tá pra lá e pra cá Tem muitos que não Aguentam a pressão O que eu tenho aqui é pedreira Pedreira é bucha Não é pra qualquer um não A Inglaterra atiça Pra caramba atiça muitos Mas aí quando o cara vem pra cá Que começa a entrar naquela realidadezinha Da inglesa mesmo assim Começa a ver o O que que é morar aqui né Tem muitos que não aguentam não Principalmente europeu né E eu tenho comigo né Eu aprendi uma coisa na minha vida Que tudo Escola do clã clã hein Eu aprendi na minha vida que Tudo que acontece com você Mesmo naquele momento Que você não entenda O motivo daquela situação que você se encontra Né Mas tudo tem um porquê Tudo tem um motivo Posso usar um exemplo breve né Tipo rapidão hein Antes da gente chegar aqui Num lugar pra carregar Tipo eu passei muita dificuldade na minha vida Mas muita mesmo Muita, muita, muita Tipo eu moro sozinho Desde os 14, 15 anos né Quando aconteceu umas coisas lá Lá em Goiânia lá E tipo assim Eu fiquei dentro de uma casa sozinho né Minha mãe foi pra um canto E eu fiquei numa casa Praticamente sozinho né E passei muito perrengue ali né Muita dificuldade né Nos primeiros dias achava que Pô que legal né Moro sozinho né Festa todo dia né Um mês depois Eu já não tinha nem água Não tinha nem luz Não tinha nada em casa Porque cortaram tudo né Porque eu não sabia o que que era Pagar as contas né Porque até então Tinha a mãe em casa Então ela pagava tudo né E quando eu entrei naquela realidade ali E eu já trabalhava hein Já tinha meu dinheirinho Pouco mas tinha né Ganhava aquela merreca né Que eu vendia jornal Então assim Passei muito aperto ali Naquele período Mas muito né E revoltado com a vida Revoltado com a situação Revoltado com tudo Por que que aquilo Tava acontecendo comigo E não consegui entender Enxergar O porquê daquilo ali né Obviamente O ser humano Quando toca embaixo né Chega no fundo A única coisa que ele tem que fazer É procurar subir né Chegar em cima né Voltar lá pra cima né Porque uma vez Você tá no fundo do poço Meu brother A solução é só o duro Ou você se mata ali no fundo Né Ou você arruma um jeito Pra voltar pra subir né Então A pessoa tem que subir Chega lá em cima de novo né Com o meu trabalho bom Já é minha câmera e tudo mais ali Decidi vir embora do Brasil Fui parar na Itália E onde que eu achava Que eu tava lá em cima Já tava morando sozinho Já tinha meu carro Já tinha isso Já tinha minha moto Já tinha Pumba Vai lá pra baixo de novo Né Que eu saí do Brasil Fui parar na Itália Não sabia a língua Não tinha roupa de frio Não tinha isso Não tinha porra nenhuma né Quem quiser saber mais ou menos A história da minha chegada lá Tá aí Tem uma playlist aí Com os vídeos aí Diário de um clandestino E perrengue assim De não ter nem o que comer Aí você pensa né Que hoje que eu tenho a capacidade De ver certas coisas Que se eu não tivesse passado Daquilo aperto Lá em Goiânia Quando eu era jovem Eu não ia ter a capacidade De enfrentar aquilo Que eu passei na Itália Quando eu cheguei lá Se eu não tivesse passado Daquilo aperto Que eu passei na Itália Eu não ia ter a capacidade De enfrentar certos problemas Que eu tô enfrentando aqui hoje Então assim Tudo que acontece Com a gente Mesmo você não entendendo Mas vai chegar a um ponto Na sua vida Que você vai entender O porquê que aquilo te aconteceu Porque é tudo uma escola né Tipo O aperto que eu passei Lá no Brasil De chegar ao ponto De não ter luz em casa Ficar no escuro A luz de vela Porque eu não tinha dinheiro Pra pagar Me serviu de lição Pra aprender a enfrentar Aquela condição Que eu me encontrei na Itália Que era bem pior Que era bem pior Mas te dar aquela força Aquela capacidade De peraí Toquei embaixo de novo Vamos subir Vamos começar a procurar soluções Pra gente começar a subir Porque quando eu tava lá Como eu falei Eu não tinha roupa de frio Eu não sabia o idioma Eu não tinha trabalho Não tinha mais dinheiro Não tinha nem o que comer Sorte que tinha uma pessoa Que me tava ajudando ali Com um quarto ali Uma cama Numa casa Que tinha 30 pessoas Pensa num apartamento Você saia de dentro De uma casa Sua Você morava sozinho Só você Jardim na frente Jardim atrás Só você morava ali dentro E você se encontrar Dentro de um apartamento Com 30 peruanos E bolivianos E o caralho de asas ali dentro 30 Não 3 ou 4 Não uma família 30 Naquela casa ali Tinha 30 pessoas Não era cama Era beliche E triliche Nos quartos Era dividido Tinha uns madeirites Que dividia ali Era Não beliche Triliche Três camas Um em cima da outra Em cada quarto Acho que tinha 7 8 Sei lá Não dava pra saber Quanta gente tinha ali Porque era No banheiro de manhã Então não existia Porque quando os caras Iam sair pra trabalhar Tinha fila Parecendo um quartel Todo mundo com a toalhinha Pendurada ali Com a bolsinha Pra entrar no banheiro De tanta gente que tinha E não tinha dinheiro Fui comer muitas vezes Na associação da igreja lá Porque não tinha Não tinha O dinheiro não tinha Não tinha Não trabalhava Né O euro real Não valia porra nenhuma Igual tá agora Mais ou menos né Só que era pior ainda Então assim O que eu passei Naquela idade jovem ali Me serviu pra enfrentar Aquilo dali E aquele E aquela 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 provação ali Né Aquela Aquele problema Que eu enfrentei na Itália Que era Correr atrás de documentos Correr atrás disso Aprender outra língua Aprender outra cultura Correr atrás das coisas Me foi Me serviu de escola Né Me serviu de escola Pra enfrentar Os problemas Que eu tô enfrentando Aqui hoje Né Na Inglaterra Porque quando eu vim Pra Inglaterra De novo Não é que eu cheguei Lá por cima Pá Cheguei na Inglaterra Fui virar Diretor de empresa De transporte Negativo A única sorte Que eu tive Que o trabalho Que eu tinha na Itália Eu consegui fazer O mesmo aqui Com muita sorte Né Mas o resto O resto Galera Você volta lá Pra baixo De novo Tipo Do Brasil Fundo do poço Você sobe 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 Chega A um nível Razoável Né Não era rico Nem nada Mas tava tranquilo Fui pra Itália Onde eu tava aqui Fui lá pra baixo De novo Zero Enfrentar problema De novo Apanhar A vida bate Né A vida bate Mas bate doída Né Passei Aquele perrengue Todinho na Itália Aquela aprovação Toda Aqueles problemas Todos ali Comecei a subir Comecei a arrumar trabalho Aprender Aprendi a língua Né Consegui comprar Minha casinha Comecei a fazer Tudo ali Organizar Tava tudo belezinha Né Começa os problemas De novo E trabalho Isso aquilo Pronto Vamos pra Inglaterra Vamos tentar na Inglaterra Vamos pra Inglaterra Você tava lá E ó Bum Lá pra baixo de novo Voltou lá pra baixo de novo Por quê? A língua Eu não sabia Você vai aprender Você começa do zero Do zero Quem troca de país Galera Quem vai pra outra Realidade Vocês podem Colocar na cabeça Você vai voltar Pra estaca Né Pro nível zero Você vai começar Lá de baixo Lá de baixo De novo Igual criança pequena Aprender a falar O ABC Bola Casa Carro Né Fazer as amizades De novo Fazer os seus contatos De novo Né Conhecer pessoas Que podem te ajudar Conhecer pessoas Que tão ali Só pra te fuder Né E vai Do zero Como se diz Né Ixá a fila Que tá ali Olha o tanto De motor ali Tô até vendo Já tô até vendo Aqui Isso aqui Vai ser Rolados Tem lá dentro Do bionguinho Lá tem dois Lá fora Tem mais quatro Seis Só que três Aqui Já tô vendo Aqui Já tá carregado Já tá só pra ir embora Tá esse Volvo Aqui Aquele Volvo Lá E o Volvo Branco Lá no fundo Aí tem que ver A fila Que tá pra lá Pra carregar Né Então assim Quando você estiver Enfrentando Um problema Né Coloca na sua cabeça Que aquele problema Que você tá enfrentando Ele vai te servir De base Vai servir de lição Porque lá na frente Aquilo que você aprendeu Com aquele problema Ali Com aquela dificuldade Que você tava passando Ele vai te servir Lá na frente Porque ele vai te dar Ele vai te dar força Né Ele vai te dar estrutura Né Pra enfrentar coisas Que vão Que estão por chegar Né Que estão por vir Né Só que tem muitas pessoas Que eu vejo Que não Que não Talvez porque nunca Passaram por certas situações Né É Principalmente no caso Dos europeus Né Vamos falar assim Pessoal que tá Na Que veio da Itália pra cá Alemão que vem pra cá Esse tipo de pessoas Assim né Que com certeza Não 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 Passaram por certas coisas Igual a gente É acostumado a passar Né Então assim Eles começam A ver Os problemas daqui Começa a bater de cara Com a realidade daqui Chegou um ponto Eles Como se diz Eles soltam a corda Né Tá puxando 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 Né O braço tá ali Que tá desse tipo aqui Assim ó Não tô aguentando E solta Solta E Não dei conta Não dei conta E vou voltar pra minha casa Eu até vi na televisão Aqui Tem muitos Muitos Imigrantes europeus Estão indo embora E não é fácil Né E não 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 É fácil Bom Vamos esperar A boa vontade De eles Tem que despachar Pelo menos Três caminhões Pra deixar eu entrar Senão eles não entram Carregado Estamos carregado Calorão 18 graus Tô suando Estamos carregado Agora vamos lá Descarregar E correr lá No outro lá Pra fazer mais uma Né É O sistema não brinca não Carrossel tem que rodar Daqui até lá Tem aquelas 80 90 milhas Né 150 160 quilômetros É o Goiânio Suando com 16 graus Tem cabimento Troquei no mínimo Aqui já Mas O ar condicionado Desse caminhão Não tá funcionando Caminhão é novo Não funciona o ar condicionado Fazer o que? O capitão Bosá Falou que Tem que Marcar lá na borva E levar lá Pra arrumar Pra que eles não Podem mexer Porque Tá na garantia ainda Né Ele se já Você controlou Tu Eu falei Se lógico Eu tenho que controlar o que? Você tem que mexer aqui E ligar ele O que que eu vou controlar? Vou controlar a pressão do gás? Não tem nem uns bagulho Pra controlar Pega Eu vou controlar o que? Eu controlo os botões Aqui dentro E vejo se tá esfriando as bolas Aí eu falei Ó As bolas tá suando É sinal que o ar condicionado Não tá funcionando Ele é Se as bolas suou É sinal que não tá funcionando Não Foi assim Pois é Tem um colega da minha empresa Lá Joga assim Sai Saiu e ficou lá E ficou lá Tá lá Batendo A traca Lá Ele tá indo lá pra Enfield Descarregar lá Numa 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 Lojinha de material de construção Igual a minha E eu vou ali pra Rotom Que ali perto de casa Perto da empresa E de lá Nós Como eu falei Vamos subir lá Naquela Chata Já pegar uma carga Pra segunda Não Pra sexta Desculpa Hoje é quinta Amanhã é sexta Vai descarregar amanhã Vamos Suleirar E vem a fumaceira Lá 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 Nos pneus ABS Vé Foda Gente que não presta Pra porra nenhuma A gente avisa O cara não arruma Nós queima pneu Ele tá travando Só um eixo Que tá travando Todas as três lá atrás Só o primeiro eixo Que tá Coçou no freio E travou Ela arrasta a roda E agora nós já tamo aí já No 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 Vamos descarregar aqui Vídeo hoje É o dia completo Sete horas A gente começou lá Já são Quinze pras duas Aqui embaixo Que é questão de Aqui é rapidão Esse lugar aqui é bom Pra descarregar Porque é dois tempos E daqui A gente corre lá Pra arriba E vamos lá Pegar outra carga Como eu falei Tem um sainho lá E a suspensão lá atrás Não tem nada Essa carreta aqui Eu vou falar pra vocês Tá batendo Igual um pangaré Véio A carga todinha Tô sentindo ela Em cima das cacundas Aqui Tá doido Vou até dar uma olhada Lá Que eu tô com Com a leve impressão Que Tem um descarregando lá Também Esse pneu O que que tá arrastando Ah moleque Agora entendi Doideira Ele tá completamente Sem ar Nos balões Não tá vindo ar aqui Pra trás não Os dois aqui Os dois últimos Tá freando Beleza O da frente Tá arrastando a roda Só que a suspensão Ela tá completamente Baixa Tão vendo aí Olha lá E outro aqui Cadê Essa aqui também Tá meio aqui Essa aqui Tá completamente Muxa E quando eu peguei Quando eu comecei Hoje de manhã Eu vi que tinha Alguma coisa de errado Só que não tava assim E vindo de lá pra cá Piorou né Obviamente Eu já tô aqui perto Então já vou ligar lá E falar ó Fiotão Essa carcaça Velha sua Não tá prestando não Pode ir arrumar Vou lá levar Os papéis lá Pra gente começar a descarregar Pra gente correr lá no outro Bom Já deram aí O lugar Pra gente Começar a descarregar Né Como eu falei Aqui é rapidão Linha 2 Linha 3 Linha 4 Tem outro lá Já tá acabando Já Opa O que a gente faz Aqui agora Tá aqui Ficar um pouquinho Mais pra cima Já começa Rapidão Pra não perder tempo A gente ir embora Logo pra casa Linha 3 Depois é só enrolar Colocar lá dentro da caixa de ferramenta né E até hoje eu descobri para que que servem esses negócios aí ó Falei que ia perguntar e não perguntei ainda, vou perguntar isso para que que serve esse Olha o tanto que tem aí, isso vende para caramba porque acho que aqui por dia deve vir uns 10, 12 caminhões entregar esses negócios aí Vamos enrolar elas Olha que doideira aí galera O bichão está chegando agora Está sendo empurrado pelos rebocadores do outro lado de lá né Outro puxando as cordas ali ó O capitão está lá em cima olhando, olha as cordas descendo lá, olha que doideira Acabou de chegar Muito, muito doido Olha o rebocador lá do lado de lá ó Tipo vai empurrando bem devagarzinho né Quando está perto de chegar lá o outro ele pega e puxa para trás né Para não dar o impacto na Aqui na parede aqui né Top, topzera Bom, já deram e a O que que a gente vai carregar né Eu achei que ia ser ali na Naquela lá para fazer uma obra mas não é Vamos carregar ó, mexe Mexe Vamos esperar o tio sair daí Porque senão nós vamos jogar lá dentro da água lá Tá aí, tá aí, tá aí Aqui também é bom para carregar rapidão Só chegar ali e esparramar as madeiras ali em cima ali né E dois tempos eles carregam Vamos lá, pesa Amarra Ou melhor, amarra aqui rapidão Vamos lá pesar e vazamos Já tem um lá esperando lá já Caramba Caramba Passou lá, acho que passou Passou colado, mas passou Esse empilhador aí que vai Que vai carregar nós Vamos parar aqui já no esquema Vamos lá arrumar as madeiras Agora a gente finaliza o vídeo Pronto minha gente, caros amigolês Olha que beleza Carregada, amarradinha, belezinha, 100% Agora vamos lá Pesar Pra gente vazar Vamos lá pesar Pra gente vazar Porque antes dava pra sair, agora já não dá mais Estão refazendo aí E aqui tinha terra isso aqui Estão concretando tudo aí Melhor né Só o espaço que não dá pra... Olha lá, passa colado lá no portão Vai ser colado O barcão lá já encostou Já tá encostado lá já pra... Pra descarregar né E eles estão derrubando esse prédio todinho aí E eles estão derrubando esse prédio todinho aí Na frente Vamos só ver lá quanto que vai dar lá de peso Acho que não tá muito pesado não Que dá pra sentir que tá de boa né Amanhã tem uma obra lá no NW9 Esse aqui eu vou descer com ela até... Aí lá eu vou trocar as carretas Pegar uma que já tá carregada já E de lá... Nós vamos pro NMW9 né Londres E aí E aí Aí oi Curtiu já sabe né galera Já deixa aquele like Pra fortalecer a amizade Fortalecer o canal Que aí a gente fica animado Pra fazer mais vídeo Quando a gente vê o pagamento do vídeo aí entrando Esse lugar aqui eu vou falar pra vocês Tem umas crateras aqui que é foda Ó Ó Ó Ai 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 A outra passando lá A outra passando lá Ainda tem que controlar esse que ta ai na frente ai Já começaram a descarregar o navio E é barra de ferro né Muitas dessas barras ai ta vindo da China Foi o que quebrou com o mercado Europeu todinho Lá na Itália faliu uma fábrica Uma não duas Grande hein Mil e tantas pessoas perderam o trabalho Aqui na Inglaterra Fecharam Quase todas né Tem poucas agora abertas Aquela grande lá perto de casa Era uma que fazia isso ai também né Aí depois que a China entrou no mercado ai Botando para derreter mesmo Com preço baixo demais né Fudeu com tudo né Agora todo mundo compra o bagulho na China Que é barato Por outras coisas eles falam que não tem qualidade Mas eu acho que ferro é ferro né Sei lá Acho que o mesmo ferro que é produzido aqui Vai ser a mesma coisa de lá né Eu não sei se tem a qualidade diferente né Que tem um ferro mais duro e um ferro mais mole Sei lá A única coisa que a gente tem de ferro é só levar lá atrás lá né Mas o resto a qualidade eu não sei A gente só leva ele pra lá e pra cá O cara não sai daí Querer ver o peso que ia dar Ah ou talvez esse navio ele não vai descarregar Ele vai carregar lixo ó Esses pacotes aí que ele está carregando e puxando aí agora é lixo E é isso aí mesmo Olha lá Ele vai com o carregado Descarrega Joga lá dentro e volta pra pegar mais lá no fundo É lixo pra reciclar ó Então ele não veio descarregar Ele veio carregar Aê Bom galera vamos ficando por aqui Beijo na bunda ó Até a próxima e fumo ó Tchau 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 Tchau